. Baguncha! Tá arrumando? Raninha Tá arrumando, naninha? Tá arrumando? É? Hã? A caixinha? Hã? A caixinha? Hã? E ficou bem humada? Hã? Hã? Deu, senhora? Que isso? Que que é isso? Ouim! Caralho, essa lua é sozinha Meu Deus, que dói Ai meu Deus, não tem que viver mais um É o primo? Obrigado.